Grava tudo aí meu filho Sucesso! Sucesso! A senhora! Oxe eu vou pra falar Não quero saber de nada Quem comanda é você Peguei em casa, tá cheirosa Na cama toda sem ar Tá doidinha pra fazer Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer É amor eu vou te dar É carinho eu vou te amar Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer É amor eu vou te dar É carinho eu vou te amar Puxa dessa! Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer É amor eu vou te dar É carinho eu vou te amar Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer É amor eu vou te dar É carinho eu vou te amar Chegou pra balada Não quero saber de nada Quem comanda é você Peguei em casa, tá cheirosa Na cama toda sem ar É amor eu vou te dar É amor eu vou te amar É amor eu vou te dar É carinho eu vou te amar Fala pro papai o que você quer É amor eu vou te dar É carinho eu vou te amar Fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer É amor eu vou te dar, tem carinho eu vou te amar Fala pro papai o que você quer, fala pro papai o que você quer É amor eu vou te dar, tem carinho eu vou te amar Olha que fala pro papai, fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar, é carinho, eu vou te amar Fala pro papai o que você quer É amor, eu vou te dar, é carinho, eu vou te amar Eita tesão, para a partir do som, gravando tanto ao vivo a som Para a som Bora, Cardoção Eu já tô contando as horas, a balada vai ser pipi O mais se segue a pouco, parou tanto de uísque Meu alvo e me deixou, ardei ele no segundo Tá garantido, deixando pra todo mundo Deixei acesa a luz da minha sala Sabe de nada, tô, tô na balada Mudei meu status, dormindo cansada Sabe de nada, tô, tô na balada Presão, pra dormir, eu não tenho Red Bull, eu também me deu asas Não tenho hora pra voltar pra casa E quem me viu, mentiu, e quem me viu, mentiu Baladeira de bobeira é meu status civil E quem me viu, mentiu, e quem me viu, mentiu Baladeira de bobeira é meu status civil Bora, Cardoção Eu já tô contando as horas, a balada vai ser pipi O mais se segue a pouco, parou tanto de uísque Meu alvo e me deixou, ardei ele no segundo Tá garantido, deixando pra todo mundo Deixei acesa a luz da minha sala Sabe de nada, tô, tô na balada Mudei meu status, dormindo cansada Sabe de nada, tô, tô na balada Previsão, pra dormir, eu não tenho Red Bull, eu também me deu asas Não tenho hora pra voltar pra casa E quem me viu, mentiu, e quem me viu, mentiu Baladeira de bobeira é meu status civil E quem me viu, mentiu, e quem me viu, mentiu Baladeira de bobeira é meu status civil E quem me viu, mentiu, e quem me viu, mentiu Baladeira de bobeira é meu status civil E quem me viu, mentiu, e quem me viu, mentiu Baladeira de bobeira é meu status civil E o nome dela é Sabrina Chum A Sapequinha Se é cartazão e forro a batalha, meu amor E o nome dele é Alguida E o nome dele é Alguida E o nome dele é Alguida O que me falou, não quero acreditar Você tá ficando com o outro Em menos de um mês, eu ocupo o meu lugar Tô beijando outras bocas Boa de mim, porque se eu te encontrar Boa de feita, uma louca Te amo demais, não vou se contar Só sei como é difícil Eu tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo cartazão e rezando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Eu controlo meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esquece de tudo, me entre a cultura e a vacava É só você me chamar Eu pego meu carro, colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esquece de tudo, me entre a cultura e a vacava É só você me chamar Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas tenho o que contar Já faz um tempo eu me meti No meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você e eu E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Você é fiel Amante não tem lá Criança e o véu E o nome dele é Valguida Cé Cardosão e porra Matano Amante não tem lá Amante não tem lá Maragajão Mandei fazer uma cena personalizada De cada lado alto, baladinho do bão Traguei tuítas, cometa, picolada E onde chega essa toca, porra do bom Saiu dizendo que eu vou pra vaquear Minha mulher já quer fazer compulsão Ela reclama que eu só chego, bebo em casa E nunca trago uma dança de caminhão Vitão americana, cavalo, paredão A pinta, putaria, arrumada, confusão Vitão americana, cavalo e paredão A pinta, putaria, arrumada, confusão Vitão americana, cavalo e paredão A pinta, putaria, arrumada, confusão Vitão americana, cavalo e paredão A pinta, putaria, arrumada, confusão Mandei fazer uma cela personalizada De cada lado um alto valente do bão Botei tuítas, correnta, tricolota E onde chega essa canca porra do bão Saiu dizendo que eu vou pra roquegar E a mulher já tentou de confusão Ela reclama que eu só chego bem em casa E no catagão a cança de campeão Vitonicana, cavalo e varedão A pinta, putaria, arrumada, confusão Vitonicana, cavalo e varedão A pinta, putaria, arrumada, confusão Vitonicana, cavalo e varedão A pinta, putaria, arrumada, confusão Vitonicana, cavalo e varedão A pinta, putaria, arrumada, confusão Guardozão, bora, atenção A pinta, putaria, arrumada, confusão A pinta, putaria, arrumada, confusão Pemetricana, vaca, arrumada, confusão De semana eu vou beber Pra esquecer de uma mulher que me deixou Alguém é quase seu na chuva Consistou isso Eu só tenho vinte reais É pra durar o fim de semana inteiro E pra que eu vou fazer Com todo esse dinheiro Abeguiló, Abeguiló Em de semana eu vou beber essa Abeguiló Abeguiló, Abeguiló Em de semana eu vou beber essa Abeguiló Esqueci de uma indecisão Maracujá tem um limão Ainda tendo um litro azul E meu dinheiro vai dar pra comprar Abeguiló, Abeguiló Em de semana eu vou escapar no Abeguiló Na Abeguiló, Abeguiló Em de semana eu vou beber essa Abeguiló Na Abeguiló, Abeguiló Vem ver essa Abeguiló Em de semana eu vou beber, pra esquecer de uma mulher que me deixou Porém a clandestina não ajuda, pois eu estou lixo Eu só tenho vinte reais É pra durar o fim de semana inteiro E o que é que eu vou fazer com todo esse dinheiro Abeguiló, Abeguiló Na Abeguiló, Abeguiló Em de semana eu vou beber essa Abeguiló Na Abeguiló, Abeguiló Vem de semana eu vou escapar na Abeguiló Esqueci de uma indecisão Maracujá Maracujá E o limão Ainda tem ando e prazo E meu dinheiro Manda pra comprar Abeguiló, Abeguiló Vem de semana eu vou escapar na Abeguiló Na Abeguiló, Abeguiló O pão de dão vai escapar na Abeguiló Na Abeguiló, Abeguiló Sabrina Melota, Abeguiló Na Abeguiló, Abeguiló E o deusão vai escapar na Abeguiló Eu tô maluco, tô vendo nada Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou nós, eu entro do carro com o vidro tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando só orizar Vão o que eu faço pra nós, vocês fazerem o seu Eu vou te levar pro baile, quando terminar Eu pego, pego, pego E quando terminar eu pego, pego Quando terminar eu pego, pego Quando terminar eu pego, pego, pego Quando toma a doce ela fica louca Quando dá bebo ela se solta Vai, toma, vai, vai Toma só gostosa Vai, toma vai, toma Vai, toma só gostosa Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Talvez eu entro no carro com o vidro tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando solarizado Me fala o que eu faço pra nós dois fazer o sexo Eu vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Pego, pego 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 Quem toma dança ela fica louca e quando tá bebida ela se solta Vai, toma, vai, vai, toma essa gostosa 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 Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Eu tô maluco, tô vendo nada Vamos lá, vai, toma, vai, toma, vai, vai, toma essa gostosa De volta sem perder Que a mulher não me doer De volta não, de volta não O volta é conselheiro Ela é muito a perreão De volta não, de volta não O volta é conselheiro É o sucesso de provão Pode, amigo, me dê conselho Que eu não tenho, que eu não tenho Pé, pé, pé E nessa vinha eu vou fazer Eu me desce, desce E nessa vinha eu vou fazer Eu disse, bebe, bebe, bebe E nessa vinha eu vou fazer Eu me desce, desce E tem que obedecer Eu pode, ele mandou Você vai dar Oh, dezão Tica, 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 bom Troquei meu carro no bode Certo, minha sonha Todo mundo acendei E a mulher mandou meu bem Eu troquei meu carro no bode De certo, minha sonha Todo mundo acendei E a mulher mandou meu bem De volta não, de volta não O volta é conselheiro Ela é muito a perreão De volta não, de volta não O volta é conselheiro Ela é o sucesso do corrom Pode, amigo, me dê conselho Eu vou não ver Eu vou não ver Ele mandou você Bebe, bebe, bebe E nessa vinha eu vou fazer Eu me desce, desce, desce E o padre disse, é de si Bebe, desce, bebe, desce, desce Bebe, bebe, desce, bebe E tem que acontecer Eu vou não ver E o padre disse, bebe, desce, desce Bebe, bebe, desce E tem que acontecer Eu vou não ver Ele mandou você Vem, vem, vem Ei, você desce Nós estamos aqui na água da pele Eu vou não ver Agora é justo Para, 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 para Tudo para e paralisou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou, rebolou E os malandro tudo olhou Rebolou, rebolou, rebolou Rebolou, rebolou E os malandro tudo olhou Quero ver me tem massa, essa aqui é pra as bravas Se joga danada, sucesso do verão Os malandros acabam com o show do ordinário Admiro a pancada, esse seu popozão Paralisou Paralisou Para, 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 tudo para e paralisou Revolou, 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 revolou Os malandros tudo olhou Revolou, 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 revolou Os malandros viajou Revolou, 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 revolou Os malandros tudo olhou Revolou, 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 revolou E os malandros viajou Para, 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 tudo para e paralisou Revolou, 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 revolou E os malandros todo olhou Revolou, 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 revolou E os malandros viajou, rebolou, 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 rebolou E os malandros tudo olhou, rebolou, 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 rebolou E os malandros viajou Quero ver meter massa, essa aqui é pras bravas Se joga danada, sucesso do verão Os malandros se acabam com o show da ordinária Desmira a pancada desse seu bobozão Paralisou Paralisou Para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, 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 rebolou E os malandros tudo olhou, rebolou, 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 rebolou E os malandros viajou Revolou, revolou, revolou Revolou, revolou, revolou E os malandros tudo olhou Revolou, revolou, revolou Revolou E os malandros viajou Bora, Raul, Guita! Esse é Carmoção e Forra Batana, pra coer Alô, meu amigo Bruno, amigo de segurança Para a versão, vamos fazer mais um assim Porque se não for pra da festa, eu nem vou Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Ela só tem 18 anos e o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Ela só tem 18 anos e o que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 E muito louca, musical bicho Ela não para de dançar Vai dar PT, vai dar 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 E é o som do cardezão que a galera vai dançar Bora, cama Eita, porração Tem outro bairro e muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos E vai Um bairro, ruim muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos E que vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dá PT, vai dar Vai dar PT, vai dar E é o som do cardezão que a galera vai dançar Vai dar PT, PT Vai dar PT, vai dar 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 E é o som do caduzão que a galera vai dançar Chama na pração, razão É a primeira dança que é bom demais Na envolvência e na batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Solta a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Agora sobe, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Agora sobe, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe 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 no meu lugar, quando eu só dança E a mina tá danada, jogando a ponta Sonta a corneta, sacou de um médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Agora sobe, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Agora sobe, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Eita, sapéquinha Eita, canoção E o nome dele é Dazão Bora, Dazão Eita, meu rei Arrependida, hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Eu te entreguei os meus sonhos Tanto amor eu dei Você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Eu não quis me enganar assim Você mentiu Me deu outra chance de voltar pra mim Você mentiu Eu não quis mentir pra você Não, agora estou Perdida, arrependida, implorando Pelo seu perdão Não vou desistir Você mentiu Você mentiu Eu te amei Você mentiu Para de acordar O sonho acabou Você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Me enganou